Salve galera, aqui é o Broly de novo e hoje estamos aqui pra falar de Yu-Gi-Oh! Duel Links E pra ser mais específico, vamos falar do deckzinho de P.K. Phantom Knight Que também saiu da banlist, agora não tem mais nenhuma carta lá limitada E o deck até que foi rápido, né? Ele tomou banlist Aí depois o botinho saiu, agora o mãozinha também saiu Então o deck já voltou a ficar full de novo Vamos dar uma testada no deck e ver se ele ainda consegue bater de frente com o meta Ver se consegue ainda dar umas play legais, se ainda é aquele deck relevante E se ele tem potencial pra voltar ao meta igual era, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá, mas antes da gente ir pra lá Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se me ajuda e fortalece pra caramba Vocês não tem ideia, se inscreve aí porque estamos quase batendo a meta dos mil inscritos Então colabora, dá essa moral, se você gosta dos vídeos aqui Se inscreve aí pra gente poder bater essa meta até o final do ano, valeu? Fico muito grato mesmo Me segue nas suas redes sociais, me segue lá na roxinha Tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio, algum final Então cola lá que dá bom também, valeu? Obrigadão mesmo de coração, bora lá pro deck Então galera, essa é a versão do PK aqui que eu tô rodando Basicamente idêntica à versão antiga A primeira versão que era Tier 1 lá e tudo mais Então ela não tem muita diferença A única diferença aqui agora, que nessa versão Comparada com as primeiras lá É que tá rodando aqui, eu tô rodando uma cópia da rota O reforço do exército, já que ele busca um guerreiro de nível 4 ou menos pra mão Então essa carta é muito boa, que ela te ajuda a desbricar E ainda vai gerar mais possibilidades de combo ali e tal Eu acredito que seja válido rodar essa carta Mas se você quiser rodar outra carta limitada a 1 Que por exemplo, o monstro que renasce Sei lá, pode colocar outra coisa aqui que você quiser Mas eu prefiro a rota, tá? E tô rodando duas pontos de aviso aqui Já que eu gosto muito dessa trap Já que ela meio que impossibilita o oponente de jogar Ela deixa o bicho que o oponente invoca ali Meio que inútil no campo e tal Então ele não consegue fazer nada com ele Então eu gosto muito dessa trap Eu já estou rodando duas cópias aqui De mais aqui é a base do deck de Cavaleiro Fantasma Que a gente já tinha mesmo Tô rodando três MST aqui pra me levar de Blackroll do oponente Pra tentar tirar alguma coisa ali que possa me atrapalhar Dois Livros da Lua pra dar uma atrasada na vida dele também Isso é padrão Tô rodando aqui uma Asas, né? Pra meio que... Essa carta aqui, ela dá uma proteção legal Ainda dá um buffzinho de ataque Então é legal E depois no cemitério você pode banir ele e recuperar Invocar ali por especial um pecado cemitério pro campo Então é bem interessante essas cartas Mas eu tô rodando só uma delas Já que a gente tá usando a skill aqui da estratégia Fantasma, né? Que já coloca a Fogblade no deck Então eu ficar enchendo de trap também O corre pode ter o risco de brick Esse deck às vezes ele brica mesmo Não sei porquê Não sei se é só na minha mão Mas ele brica de uma forma impressionante E do mais aqui As outras cartas estão todas liberadas Tô rodando aqui três cópias do manto antigo, né? O famoso capinha Ele no campo tem um efeito Que ele pode se colocar em modo defesa E dar 800 de ataque e defesa Pra algum outro monstro de trevas no campo Legal pra caramba E quando ele tá no cemitério Ele pode se banir Pra buscar um Cavaleiro Fantasma pra mão, tá? Tô rodando três cópias do Luvas Gastas Ele tava dois Agora tá liberadão ali Você pode usar três cópias de boa O primeiro efeito dele Quando ele tá no campo Ele é usado como Materia Exceed ali O monstro ganha mil de ataque, tá? Então é um efeito bem legal mesmo E quando ele tá no cemitério Eu posso banir ele E jogar qualquer carta Phantom Knight Do deck pro cemitério Pode ser monstro, magia, armadilha A que eu quiser Tô rodando três cópias do Botinho aqui Que é o Botas Silenciosas, né? Esse cara também é bom Quando ele tá na mão E tem um Cavaleiro Fantasma no campo ali Você pode descer ele por especial E quando ele tá no cemitério Você pode banir ele E buscar uma magia, armadilha do arquétipo Então é ele Que geralmente a gente usa Pra buscar a Fog Blade pra mão Então é uma carta bem forte E pra fechar os monstros aqui Eu tô usando aqui dois Kagemuxa Já que o Kagemuxa Ele comba bem nesse deck Quando ele vê um monstro de nível 3 Ele sendo invocado Por invocação normal no campo Ele pede pra descer por especial Então ele comba diretamente com os PK Então é bom ter essa carta no deck Então esse é o main deck aqui Não tem muita coisa de diferente, né? Vamos dar uma olhada aqui no extra O extra deck aqui também tá bem padrãozinho Eu não alterei muita coisa De fato aqui não tem muito o que alterar A única coisa que você pode alterar aqui Que eu ainda não coloquei Foi a mãozinha, tá? A carta AXE de 4 nova aqui Que chegou na última box Eu ainda não peguei ela Mas quando eu pegar Com certeza eu vou colocar ela aqui E talvez ela saia Você pode colocar ela aqui No lugar do Tubarão Talvez seja interessante Você tirar o Tubarão e colocar ela Ou tirar aqui uma espada quebrada E colocar ela E rodar só duas espadas quebradas Mas aí vai de gosto, tá? Mas quando eu pegar ela Eu vou colocar ela aqui De mais aqui a gente já tem As cartas que todo mundo já conhece Então Rebelião Negra, né? Que tira ataque do oponente E ele ganha ataque Então fica mais forte Tem o Dante aqui Que mila a carta pro cemitério Nesse deck comba bem Então às vezes você milar Algumas cartas pro cemitério É vantagem Tem aqui o número 47 Tubarão Pesadelo Que se ele associou a matéria dele Só ele pode atacar E ele ataca por cima ali Ele pula a cerca Que ele ataca diretamente o oponente Tem o Leviar O Dragão Marinho aqui Que se ele desassociou a matéria dele Recupera o monstro banido Direto pro campo Então nesse deck comba-se bastante Já que os PKs se banem Pra fazer outras coisas Então comba Tem uma aranha aqui Pra tirar um bicho chato do campo Então dá pra usar a aranha aqui Lembrando que a aranha Não dá pra fazer ela No mesmo turno Que eu ativo a skill Que é a skill limita Os monstros aqui Cavaleiro Fantasma Então eu tenho que usar a aranha Sempre no outro turno E tô rodando três copos aqui Do Espada Quebrada Já que ele desassociou a matéria Escolhe uma carta no campo Destrói a do oponente Incluindo ele mesmo E quando ele é destruído por efeito Ele recupera dois Cavaleiros Fantasma No cemitério E eles voltam com um nível a mais É da hora O Espada Quebrada aqui É uma carta que faz muita vantagem No campo Ele é muito bom Então Mas é o que eu disse Se você quiser tiver a mãozinha Já e quiser colocar ela Você pode tirar aqui o Tubarão Ou uma Espada Quebrada aqui E rodar uma mãozinha Beleza? Mas vai de gosto Então esse é o deck Que é a versão nova Que eu montei aqui De Cavaleiro Fantasma É a versão atual Vamos ver se essa versão aqui Vai conseguir bater de frente com o Metro E ver se ela consegue Ele voltar a tier list Tá bom? Bora lá Vamos dar uma olhada em dois replays Que eu separei agora E depois vamos pro duelo ao vivo Beleza galera? Bora lá pro primeiro replay E pegamos aqui um Yuya E aqui a gente jogava primeiro Então a gente começa o duelo aqui E é o deck de Odiais Ele já começa ativando a skill Então dá pra gente ver Que é um Odiais A mão começa boa aqui Com a rota na mão Dá pra fazer uns combos legais E eu tenho o Kagemusha também Então tá vendo a importância do Kagemusha? Então hoje aqui eu já começo buscando o manto Porque eu quero ir lá no cemitério Que depois dá pra fazer mais vantagem de campo com ele Desço aqui O Kagemusha por especial Quando o manto desce Ele pede pra descer também E daí eu faço o Dante Lembra que eu falei da importância do Dante Milar carta nesse deck? Então o Dante joga a carta pro cemitério Caem umas cartas legais lá Eu já ativo o manto Busco aqui o capinha O botinha pra mão Agora eu consigo ativar a skill Jogo o botinha lá pro cemitério Bano ele pra buscar a Fogblade E aqui eu tenho 3 sets aqui Então tô bem tranquilo Ainda tem a... Nesse replay aqui eu tava usando a outra espada Mas depois eu tirei ela Ela não faz tanta vantagem assim Então não tem problema Mas se você quiser rodar ela também pode, tá? Mas eu preferi rodar 2 pontos de aviso Beleza O cara começa fazendo invocação Pêndula aqui Ele invoca... Enche o campo de bicho E olha aqui a vantagem da... Da carta aqui do ponto de aviso, né? Se fosse outra carta aqui Eu conseguiria negar um efeito só Mas a ponto de aviso para todo mundo de uma vez Então pra esses deck pendula aqui igual a de A's Show de bola, cara Para todo mundo Ninguém faz nada Pronto, morreu Não pode atacar Não pode fazer exito Não pode fazer nada Então aqui O jogo fica muito fácil pra mim Eu ativo aqui o Luvinha Pra jogar o capinha lá pro Grave Bano ele pra buscar uma carta pra mão, né? Então eu busco o outro Luvinha E daí eu desço ele por normal mesmo Ativo aqui a trap pra jogar Pra voltar na verdade, né? O botinha pro campo E daí eu vou fazer aqui O espada quebrada É... Padrão Vou fazer o espada quebrada Ativo o efeito dele pra destruir uma carta Vou destruir ele mesmo Pra as cartas voltarem Eu destruo esse cara aqui porque Ele nega monstros de luz, né? E o Dante é de luz Então eu não conseguiria ativar o efeito do Dante Se ele estivesse em campo Então por isso eu destruí ele primeiro Agora aqui eu consigo ativar o efeito do Dante Jogo mais cartas pro cemitério Não caiu muita coisa legal lá pra me ajudar Mas pelo menos o Dante já ganhou o ataque, né? Então isso eu quero... O que eu queria Agora eu ativo aqui O efeito do Rebelião Negra Diminuo o ataque aqui do Odd Eyes Põe o Dante em modo de ataque Seto alto ponto de aviso Bato aqui no maior com... Com o Rebelião Negra Bato aqui com o Dante E no final do turno Que ainda destruo a escala dele, né? Destruo essa escala aqui Que fica bem mais complicado dele voltar Beleza, o Dante fica em modo de defesa É padrão do Dante Depois que ele ataca E ele compra um MST Destrói aqui a Fog Blade Filão, beleza, não tem problema Destruiu a minha Fog Blade Aqui eu ainda não finalizava ele Mas aqui eu ia ativar a Fog Blade Pra voltar a outra carta pro campo Eu ia voltar a espada quebrada Pra poder atacar E ele quitou Bora lá pro segundo replay E pegamos um Jaden Yu E o Jaden Yu-Bell, na verdade, né? E o Jaden aqui Basicamente todo mundo já sabe Que é herói O cara tava com uma série de vitórias De 17, cara O cara tinha 17 vitórias seguidas Olha isso Aí a gente tava com 12 aqui por enquanto Olha aqui, cara, 17 vitórias Daí a gente quebrou a série de vitórias dele, né? A gente começa aqui Eu começo com a play padrãozinha A primeira play que a gente fazia lá com o PK Quando ele chegou Então, já descarto o capinha Ativo a skill, né? Bano ele pra buscar outro botinha pra mão Já que o botinha na mão é importante Que ele desce por especial Aqui eu faço o leviar, né? Fiz o leviar Ativo o efeito do leviar Busco o capinha pro campo de novo Coloco ele no modo de defesa Aumentando a defesa Bano aqui o botinha pra buscar a Fog Blade Aqui eu tenho um book e a Fog Blade na mão Então é só eu setar E daí passar e esperar o cara jogar Beleza O cara começa Ele dá a normal suma aqui Do soldado sólido Eu já dou a Fog Blade nele Pra ele não ativar o efeito E não descer ninguém Porque sei lá Que é que ele vai descer E às vezes pode complicar a minha vida E ele ativa uma Nils Fusil, né? Jogando o líquido E o Nils lá pra lá E ele faz o socafofo aqui Pra tentar destruir todo mundo Ele toma ali um book Não vai destruir ninguém Beleza E agora aqui é só a gente jogar De boa, cara Não tem segredo nenhum aqui Ativa o efeito do Leviar Jogo aqui Trago aqui o O botinha de volta pro campo, né? Aqui eu vou partir pro Espada Quebrada Não tem Tem nem o que fazer aqui, né? Tem que ser a Espada Quebrada Destruo os dois aqui Daí eu trago aqui agora Pelo efeito do Espada Quebrada Eu trago os dois O Luvinha e o Botinha Já que o Luvinha vai me dar 1000 de ataque Que então ajuda pra caramba pra finalizar E agora como eu já tinha usado a skill no outro turno Eu não preciso ficar inventando moda aqui Eu posso fazer direto Literalmente eu posso fazer a Aranha A Aranha ainda ganha o buff de ataque aqui de 1000 Ativa o efeito Bando ali A Fogblade cai no cemitério Se ele tivesse alguma coisa ali Ainda podia ativar a Fogblade Trazer o Espada Quebrado de novo e finalizar Tá? Vamos pecar Jogando padrãozinho aqui Aquele combo forte que ele faz E quebramos a série de vitórias do cara de 17 Cara, 17 vitórias Ele é brabo, ele tá louco Beleza, galera Bora lá pro duelo ao vivo E pegamos o antinome aqui E os dois tá pra subir Eu tô com uma série de 3 vitórias Ele tá com uma série de 4 vitórias Os dois tá pra subir Não abrimos com defesa nenhuma, hein Não suporte Vamos ver o que o cara vai fazer Ih, é Shiranui Tá? Vamos ver ele combar Ele trouxe o regulador Foi pro 5, né? Fez o 5 pro 6 ali, beleza Do Shiranui E agora vai depender Se ele tiver muitos sets, né? 2 sets já tem Filhas tem 2 sets Então vamos ter que lidar com 2 sets É brabo Bom Compramos um livro da lua, né? De todos os males Não é o pior Vamos começar ativando a skill Pra buscar a fog blade, né? Uma estratégia fantasma Vamos descartar aqui Lamba Com capinha Vamos ativar aqui o capinha Pra buscar Buscar a fog blade Não, buscar O botinha Depois o botinha Buscar a fog blade Se desce Passar, né? Na verdade É... Tá Agora eu vou descer Ó, tem que ativar aqui Senão não funciona Vou descer aqui O capinha por normal Daí eu desço o Kagemusha Por especial Vamos lá Vamos ver se ele vai deixar passar Talvez não, né? Não vai ser bobo de deixar passar Vamos deixar aqui o Kagemusha Tá, ele ativou um pelotão de balista Vamos ver quem que ele vai destruir Ele foi aqui no capinha Beleza Pensou pra caramba E aqui não tem como fazer nada, né? Então eu vou setar uma carta aqui E passar Infelizmente não tem mais o que fazer Nossa, ele ainda tinha um ciclone cósmico ainda Aí me quebrou, né? Aí não tem o que fazer não Beleza, vamos ver se ele consegue me finalizar agora Tá, ele ativou ali o regulador no cemitério Vai banir, né? Pra trazer o nível 8 Beleza, trouxe ele O bicho é brabo Vai banir aqui A escudeira Pra tentar Comprar uma carta boa Talvez ele não esteja com a mão tão boa Vamos ver Mas se ele conseguir comprar o monstro aqui Ele me finaliza Tá fácil demais Pra ele me finalizar aqui Descartou o regulador Tá E setou uma carta Ih, deu normal O somo da escudeira É, finalizou Acabou Não tenho o que fazer não Então, beleza Perdemos aqui O cara é brabo O cara tinha O que precisava ali Pra parar a gente Se ele não tivesse pelo menos O ciclone cósmico Dava pra jogar Então é isso, galera Esse é o deckzinho de PK Que tá voltando Eu não sei se ele vai conseguir Entrar de novo na tier list Mas É um deck legal de jogar Pra quem montou o deck Tava com saudade Não tava entendendo Por que ele tava na playlist A Konami liberou ele de novo E dá pra gente voltar A jogar de boa com ele agora Beleza? Então, é isso aí Valeu Obrigadão pra todo mundo Que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho